Agora vamos falar de uma empresa centenária, a Suzuki Motor Corporation. O grupo chega aos 100 anos com uma bela história para contar. Confira! A Suzuki Motor Corporation completou 100 anos de fundação no último mês de março. E você sabia que no início a empresa nem fabricava carros? A Suzuki dos dias atuais vende muito mais do que veículos. A marca tornou-se um símbolo de estilo de vida leve, divertido e conectado à natureza com seu DNA 4x4. A história da Suzuki começa em 1909, numa pequena vila do litoral japonês, na região de Hamamatsu, em Shizuoka, como uma revolucionária fábrica de máquinas de ITA. Após cerca de 30 anos dedicados aos teares, Mishu Suzuki, fundador da fábrica, observou que a demanda por carros era crescente no Japão e decidiu apostar na fabricação de automóveis. Em 1937, monta o primeiro protótipo, mas a entrada do Japão da Segunda Guerra Mundial adia momentaneamente os seus planos. A Suzuki, enfim, começa a produzir veículos no início dos anos 50. A empresa apresenta as bicicletas motorizadas Power Free em 1952. Dois anos depois, nasce a Coleda, a primeira motocicleta Suzuki. E em 1955, a empresa lança o Suzu Light, seu primeiro automóvel. Com linhas cheias de personalidade e um pequeno motor de 360 cilindradas, o Suzu Light inaugurou a era dos minicarros no Japão. Com uma gama mais diversificada em modelos de volume, como os hatches Auto e Swift, a Suzuki atinge em 2002 a marca histórica de 30 milhões de veículos comercializados no mundo inteiro. A maior aventura da Suzuki no Brasil começa em 2011, com a realização do primeiro rally da marca em Campinas, São Paulo. Neste ano, a 50ª concessionária brasileira foi inaugurada e a Suzuki já marcava presença em 23 estados brasileiros. Em 2012, a marca vive seu momento mais notável no país. O Suzuki Jimny passa a ser produzido na fábrica de Catalão, Goiás, de onde sai até os dias atuais. O Jimny Nacional recebeu diversas melhorias ao longo dos anos e, em 2019, desembarcou do Japão a quarta geração do SUV, que adotou o sobrenome Sierra. Além da dupla, a marca comercializa atualmente o novo Vitara e o S-Cross. A marca comercializa atualmente o Vitara e o S-Cross. Hadido pooling essa cidade de São Paulo e Ca不同 de vocês, Um lugares do uso do품 razoeste ao E-M Hurricane banda,